Oxi, eu tô com medo aqui, velho. Se eu matar, amigo, pode? Não. Não. Eita, na panela! Pegou no capacete, bicho! Socorro, time! Eita, pô, os capacete, pula aqui na casa. Peguei um ancho, eita, caí, caíão. Não tem menino do raça negra que eu vou pegar, não. Não, peraí, peraí. Vitor, 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 entra na casa e me salva. Já tô dentro da casa. Irmão, essa merda tá aparecendo no meu bairro, velho. Todo canto tem um tombadinho com arma, velho. Tô na parte que você mata. Eu vou morrer. Vai, 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 todo mundo. Aqui é homem, porra. Aqui é homem, caralho. Ó o cabalá, o cabalá, o cabalá. O cabalá, onde, meu irmão? Lá é grande, é muito estranho. Olha lá, tiré. Olha o baiano. Aqui, tá aqui. Tá onde? Você bala, filha da puta. Filha, eu não sei não, pô. O cabalá, o cabalá, o caralho, meu irmão. Diga a posição, filha da puta. Filha da puta, meu irmão. Eu tô sem bala, viado. Olha, o cabalá, o cabalá, o lá. Eita, o cabalá aqui, viado. Puta que pariu, que é isso? Ele só entrou, velho. Ele vai ficar no susto da porra. É, o Fabio, ele é imersivo na gameplay, né? Caralho, peraí, peraí. Sou eu, Zanfa. Eita, Zanfa. É, eu falei que não é, oi. Tem um cabalinho, Zanfa. Eu tô atrás da minha planta aqui, ó. Zanfa. Peraí. Zanfa. Zanfa. Aonde tá o cara? Tô na reta dele aqui, Zanfa. Na casa vermelha ali, ó. Zanfa, eu tô morrendo, Zanfa. Ele vai me matar. Zanfa. Você tá na merda. Eu tô subindo, Zanfa. Zanfa. Você tá no campão. Você tá no meio do campo de centenas. Eu não posso fazer muita coisa, não. Vou atrás da ilha aqui, Zanfa. É, atrás da mania. Atrás da mania aí, ó. Ai, Zanfa, deu não. Aí, aí não. Olha lá o cara lá, meu Deus do céu, Berg. Brilha, Zanfa. Brilha, brilha. Shine. Não, não dá, não. Não dá, não. Bota essa porra no automático, desgraçada. Aperta B. Isso. Espera aí. Eita. A granada. Calma, Zanfa, calma. Vai pro segundo andar, Zanfa. Segundo andar, meu irmão. Second floor, second floor. E aí? Oi. Ele atirou no alvo, pô. O alvo não é o alvo que não tá me matando, não, Zanfa. Eu tô com arma aqui, velho. Então, o Pocô, eu fico disso. Você tá esperando a live boa, meu irmão? Você... É! Olha lá, olha lá. Olha lá. Inferneiro. Inferneiro. Chega, chega. Chega. Tanque, vai na frente, Tanque. Tanque, vai na frente, Tanque. Tanque, tanque. Tanque, tanque aí, tanque. Sai daí, Tanque. Sai daí, Tanque. Vai pra frente. Vai pra frente. Vai, bota o carro, bimura. Olha o cara aí, Tanque. É, puta. Olha aí. Pega o cabarim, Fábio. Fábio. Eu toquei. Eu toquei. Espera aí, eu to levantando o cabo. Espera aí, eu toquei. Espera aí, eu toquei. Tá vendo aqui, além de enfermeiro, tem que tacar esses caras, velho. Bado no cu. Eita, porra, o cabo é bom. O cabo é bom. Socorro. Vai lá, bota. Tanque, vai na frente. Vai lá, bota. Vai levantar o couro aqui. Me ajuda, fila da puta. Vai lá, bota. Eita, porra, Fábio. Fábio, tá hora de brilhar. Time to shine, caba tá aqui, bura. Calma. Calma. Tanque. Agora. Tanque. Vem, vem, bura. Vem, bura. Meu Deus do céu, cabo é bom, Fábio. Eita, vinha, Fábio. Pô, filha da tua puta. Ninguém sai pra foder hoje, não. Que? Baneto. Motel? Tá porra. Tem vago. Carai, tem gente pra carai no motel? No motel tem gente não, só tem eu. Tem ali, ó, tem um cara ali, ó, no final do motel, ali, meu Deus do céu, Berg. Nossa senhora, só tem, só tem, só tem crossbully aqui em cima, mano. Chega aqui, chega aqui, tem um arma muito doido aqui pra gente, ó. Jesus, tem um cara na minha frente. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, olha lá, eu falei, eu falei. Que observo. A dele tinha, a dele tem cinco tiros, a minha tinha dois. Vai, bura, é agora, bura. Brilha. Meu Deus, e bura, dá uma facada no carro. Eu joguei o facão nele, pô. Eu joguei o facão nele, pô. Eu não quero precisar da sua mão. Porque é, tio, não. É tão rápido assim, foi? É, quase. É, Fábio, Fábio, você tem um papel de vingar o time agora. É, mano, minha vida é uma piada boa. Tem cara aqui perto, tem cara aqui perto, tem cara aqui perto. O cara, ó, é, tá aí, tá aí. Fábio, o cara tá aí, Fábio. O cara tá aí, se ele serve de consolo. O cara tá, o cara tá no motel com você. Olha ali, ó, na janelinha ali. Isso, Fábio. Deixa de sepulta, Fábio. Dombi Beach. Dombi Beach. Aqui eu tô no modo rombo agora, filha da puta. Dombi Beach, pô, Dombi Beach, já deseditado. Meu irmão, tu quer... Então, caba ali, Fábio! Aê, Fábio! Piroca... O quê? Piroca foi, se é... Ah, menino, o nome do caba. E é jogador, filha da puta. Menino, Piroca foi, se não é de ninguém. iek, tá... Eu te lembro, eu te lembro... O nome do caba. O nome do caba. Eu te lembro, eu te lembro, eu te lembro. Agora, eu te lembro do caba. Deixa de se ver. Obrigado.